Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Vocês irão fazer uma nova atividade sobre o gênero entrevista, só que, dessa vez, não vou colocar aqui e apresentar o gênero novamente, porque vocês já conhecem e durante a aula online retiramos aí algumas sombras de dúvidas que permaneceram, certo? Então, vocês irão fazer essa atividade. Vou dar continuidade aqui com o estudo sobre verbos, tá certo? Na aula anterior, vimos a estrutura de verbos, dessa vez veremos aí o porquê que foi tão importante ver estrutura de verbos, principalmente para classificá-los e é o que iremos aprender hoje. Vamos lá! Então, a classificação. Esses verbos, eles possuem uma classificação, tá certo? E essa classificação vai se dar justamente pelo tipo de radical que ele vai apresentar durante a sua flexão, tudo bem? Então, vamos lá! Os verbos podem ser classificados de diversas maneiras, uma delas em relação ao modo como são conjugados. Então, temos os verbos regulares e irregulares. Compare a seguir. Vamos comparar a seguir. O porquê que eles são de um lado. Temos aí o regular e de outros irregulares, tá certo? Então, vamos lá! O verbo é estudar. Você pode notar que o radical, desde a primeira pessoa até a terceira do singular e também assim acontece no plural, o radical permaneceu o mesmo, ok? Já no verbo pedir e estar, você pode notar que sofreu alteração ou no radical ou na desinência. Então, quando isso acontece, certo? Então, quando a alteração acontece no radical ou na desinência, e isso vai caracterizar o quê? Um verbo irregular, tá certo? Então, olhe aí bem, acompanhe com o seu material. Pode perceber que no verbo é estudar, o radical foi o mesmo. É o mesmo, não sofre alteração, tá certo? Enquanto nos verbos irregulares, esta alteração é muito perceptível. Tudo bem? Vamos adiante. Então, Como vimos, o verbo estudar, em sua flexão, não apresentou nenhuma mudança, tá certo? Como você pode perceber. Olha aí, não apresentou mudança. Agora, enquanto nos verbos, nos outros verbos, foi muito perceptível isso, que houve mudança sim. Então, o verbo regular é aquele que não apresenta, é aquele que não apresenta em sua conjugação nenhuma mudança no radical, tá certo? Então, como você pode perceber, não houve mudança. E, agora aqui, o verbo pedir, apresentou, 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 em sua conjugação, mudança no radical, certo? De pés, terminada aí até, com C cedilha, e, o verbo estar, apresentou mudança também na desinência verbal, tá certo? Então, quando esta mudança, quando houver essas alterações, tanto no radical, ou na desinência, teremos aí, como característica, verbos, caracterizando aí, verbos irregulares, tá certo? Então, o verbo irregular, é aquele que, sua conjugação, apresenta alterações no radical, ou na desinência. Vou até retornar aqui para você, certo? Então, note aí, está, certo? Sofreu alteração, pedir, está, sofreu alteração, no radical, ou na desinência. Ok? Um verbo irregular. Agora, veremos algumas, outras situações. Que situações são estas? Há certos verbos, que, em sua flexão, apresentam apenas, alterar, aliás, alguns verbos, vou até refazer, o que está escrito aí, para vocês. Alguns verbos, eles, apresentam, apenas, uma alteração gráfica, certo? Ou seja, vai acomodando, uma letrinha ou outra, que por necessidade, teve que, ser usada, tá certo? Então, os verbos, da primeira conjugação, o que seriam esses verbos, da primeira conjugação? Verbos de primeira conjugação, como nós vimos, são aqueles verbos, que tem a vogal temática, A, se ele foi de primeira, se, for uma vogal temática, E, uma vogal temática, se for uma vogal temática, I, certo? Acompanhado aí, de desinência, de infinitivo, nesse caso, essas vogais, se apresentar, vogal temática, A, E, I, certo? Vai ter aí, uma conjugação. Então, quem, apresenta, certo? Primeira conjugação. Então, os verbos da primeira conjugação, cujos radicais, certo? Os verbos de primeira conjugação, cujo radical termine em C cedilha e G, poderão ser substituídos, respectivamente. Então, eu posso, nessa substituição, o C vai ser substituído por quem? Será substituído por Q, está certo? E o C cedilha, poderá ser substituído por quem? Por C, ok? E o G, o G, poderá ser substituído por GU. E, acompanhados de quem? Acompanhados de vogal E. Vamos lá. Nesse caso aí, vou até apagar aqui para vocês, caso vocês achem necessário, eu espero que vocês façam essa setinha aí, o material de vocês. Isso é só mesmo para compreenderem melhor. Então, como nós vimos, o C será substituído por quem? Por Q e U. Olha, e foi o que aconteceu. Este verbo aqui, ele terminou em C, e ele foi substituído por Q e U. Ah, professor, então é verbo irregular. não, não é verbo irregular, apenas houve o que? Como foi dito aqui, certo? Houve uma alteração gráfica, certo? Houve apenas uma alteração gráfica, uma alteração na escrita. não quer dizer que houve alteração no seu radical, ok? Vamos lá. Em verbos em que terminam, o radical termina com C, será substituído por quem? Certo? Será substituído por quem? Será substituído por C. Vamos ao exemplo. Olha aí. Embaçar, o verbo terminou, o radical terminou com C cedilha. Então, nesse caso, C cedilha será substituído por C. E, na palavra, e no verbo chegar? No verbo chegar, o G foi substituído por GU. Olha aqui o nosso radical, terminando com G, certo? E foi substituído por quem? Por G e U. Ou seja, não mudou aí o radical completamente, apenas houve uma alteração, alteração gráfica na escrita, mas não houve essa mudança profunda, como foi visto nos exemplos anteriores, do verbo pedir e estar, ok? E isso vai acontecer com quem? Com verbos de primeira conjugação. Ah, professor, e o que acontece? Certo? Só uma coisinha. Verbo de primeira conjugação, acontece, as substituições, e sempre estarão acompanhados de quem? De vogal E. E o que acontece com os verbos? O que poderá acontecer com os verbos que, com os verbos que são de segunda e terceira conjugação? Gente, algo semelhante, acontecerá algo semelhante, tá certo? Então, vamos lá. Verbos de segunda e terceira conjugação, ou seja, vogal temática E e I, os verbos que tem vogal temática E e I, respectivamente, segunda e terceira conjugação, que tem seu radical, terminando em G, em C, G e GU, poderão ser substituído por essas letras, respectivamente. C sendo substituído por C cedilha, G sendo substituído por J, GU sendo substituído por G, e sendo acompanhado por quem? Por vogal A. Vamos aos exemplos. Vamos aos exemplos. Vamos lá. C. Esse radical aqui, ele terminou com quem? Com C. Ele foi substituído por quem? Por C cedilha. Certo? Tanto é que ficou. Permaneça, 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 permaneçamos, permaneçais, permaneçam. Certo? Então, como você pode perceber, radical terminou com C? Sim. Então, faz apenas esta alteração aqui. Troca o C por C cedilha, acompanhado de vogal A. No verbo agir, lá no verbo agir, com os verbos que terminam em G, certo? Que tem seu radical terminando em G, serão substituídos por quem? Por J. E acompanhado de quem? da vogal A, certo? Vão acompanhando aí no material de vocês e vão fazendo esses pequenos tracinhos para que você tenha aí a real noção e já colocando em prática algumas situações que poderão, que poderão aparecer para vocês. Tudo bem? Então, o radical, voltando aqui, o radical que termina em G, U, vai ser substituído por quem? Olha aqui, G, U, esse radical terminou aqui em G, U. Deve ser substituído por quem? Por G, seguido da vogal A. Olha aí como é muito fácil perceber o que seria um verbo irregular, certo? Daquele verbo que apenas passou por alterações gráficas. É só prestar atenção, estar atento a estas observações. Ok? Vamos lá, gente. Só apagar aqui novamente. Como tais verbos apresentam apenas acomodações gráficas, como vocês puderam perceber aí, certo? Não podem ser considerados como verbos irregulares. Porque, como foi dito anteriormente, verbo irregular são aqueles que apresentam alterações no radical e na desinência. Nesse caso que vimos agora pouco, passou apenas por acomodações, ou seja, uma substituição, certo? Ou mais ainda, uma pequena contração. O que seria uma pequena contração? Sai uma letra, entra uma outra. Só isso. Uma pequena substituição, mas não quer dizer que fez alterações profundas. Ok? No verbo. Verbos abundantes, certo? O que seria isso, professor? Vamos ver agora, certo? São aqueles que têm mais de uma forma para o mesmo tempo, modo ou pessoa. Ou seja, eu tenho uma forma verbal para o mesmo tempo, certo? Para o mesmo modo. Ou seja, eu posso ter uma mesa, eu posso ter mais de uma forma verbal para o presente. Eu posso ter mais de uma forma verbal, digamos aí, para o subjuntivo. Digamos aí que eu posso ter mais de uma forma verbal se referindo à mesma pessoa do discurso. É isso mesmo. Isso que são verbos abundantes. Ou seja, são vários. Vários assim, no modo de dizer, claro. Estou dizendo que infinitas formas para cada um desses elementos aqui. Tempo, modo ou pessoa. Mais dois. Dois ou mais, digamos assim. Dois ou mais, se limitando a três, claro. Então, vamos adiante. Essas formas diferentes são mais comuns no participio passado, certo? Gente, vimos aí. Ano passado. Vocês tinham aí uma lista, certo? Obviamente que estamos revendo esse conteúdo em um nível maior. Vocês tinham uma lista lá dos principais verbos e que eles poderiam apresentar aí. Participio, regular, participio, irregular, tá certo? Então, vamos lá. Participio passado. O que seria participio passado? São aqueles que traz a ideia de uma ação já realizada. Observe as frases a seguir. Olha aí como eu posso utilizar o mesmo verbo, certo? Então, o barco foi submerso pelas ondas. As ondas tinham submergido o barco tem essas duas formas aí. É o verbo submergir. Ele apresentou um participio de duas maneiras. Submerso e submergido. Ok? Então, conheça alguns verbos abundantes no quadro. Vamos ver mais alguns exemplos. Aliás, olha aí, mais uma lista de verbos também. Ok? Então, o verbo aceitar. O verbo aceitar, ele tem um participio regular e irregular. Ah, professor, bem, é verdade, eu já me deparei com essa lista há um tempo atrás. Isso mesmo, há um tempo atrás quer dizer há oito, nove meses atrás, dez meses atrás, está certo? Não faz tanto tempo assim. Então, o aceitar, ele pode ser empregado. Aceitado ou aceito, anexado ou anexo, entregado ou entregue, expulsado ou expulso. Perceberam aí a mudança desses verbos? Eu disse que eles poderiam apresentar mais de uma forma, ou seja, duas se limitando a três. Três quer dizer exagero, então quer dizer só fica em duas mesmo, certo, gente? Então, esse seria o participio regular e irregular, caracterizando o quê? Verbo usando antes. Tudo bem? Vamos adiante. Verbo que exprimem, olha aí, tem bem no cantinho do seu material, verbo que exprimem fenômenos da natureza, olha aí, quando estudamos, tipos de sujeito tinha lá. Verbos, são verbos impessoais, são verbos que não aceitam pessoa de discurso. O que quer dizer isso? Que eles deverão permanecer na terceira pessoa do singular. Essa aí é só mesmo para puxar um pouquinho da sua memória quanto a essa questão de verbos. Ok? Verbos que exprimem vozes verbais, perdão, vozes de animais só empregam na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Então, vozes que estão se referindo a sendo empregadas, que exprimem vozes de animais, deverão ser empregas em terceira pessoa do singular ou terceira do plural. Vamos lá. Imagine aí, você se referindo a uma segunda pessoa chamando ele de animal, como se estivesse falando com um animal. Obviamente que deverá ser em terceira. Por quê? Você é apenas um observador lá. capítulo latiu a noite toda. Perdão, a noite toda. Os cães latiram a noite toda. Certo? Imagine aí, me referindo, tu lates a noite toda. Não existe. Por isso que é importante estar atento a esta questão. Verbos auxiliares. Verbo auxiliar é aquele que se junta a um verbo principal. Já vimos anteriormente, o primeiro verbo estará flexionado e o segundo apresentará aí uma forma verbal. Ok? Por exemplo, vamos ver alguns aqui. Todos os motoristas tinham entrado em greve. Ou seja, eu tenho, caracteriza aí um tempo composto. Por quê? Enquanto o primeiro verbo, certo? O verbo auxiliar vai indicar uma ação presente e o segundo vai indicar uma ação já concluída. Certo? Uma ação que já encerrou. Então, por isso que chama aí tempo composto. A notícia não havia sido publicada nos jornais. Olha aí, verbo auxiliar mais verbo principal. E o verbo principal estará em uma das formas nominais. Como estamos estudando verbos abundantes, está sendo colocado aí para vocês apenas o participio. Ok? Gente, é isso. Ok? É... É isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês realmente façam as atividades. Ok? E... não esqueçam de fazer todas e retirar as dúvidas no nosso encontro da tarde. Tudo bem? É isso. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 O que é isso?